O canal LRCW liberou hoje o primeiro trailer de Batwoman, terceira temporada. E quando tem trailer novo, você já sabe o que acontece aqui no Nerd Se Quiser. Após a vinheta, você fica com a minha reação e mais os comentários. Inscreva-se no Nerd Se Quiser. Fala meus iguais, Nilfond aqui, vocês estão assistindo ao Nerd Se Quiser. Antes de reagirmos e comentarmos a esse primeiro trailer da terceira temporada de Batwoman, gostaria de pedir a vocês que deixem seu like, que a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal e acaba esquecendo de deixar esse bendito like. O like é importantíssimo, valeu? Estou contando com todos vocês. E é de graça, deixa esse like aí. E se essa é a sua primeira vez aqui no Nerd Se Quiser, pense em se inscrever, pois aqui tem vídeos assim quase todos os dias. Há mais de seis anos que eu sempre trago aqui vídeo de review dos episódios das séries que eu acompanho, vídeo de review dos filmes que eu assisto, reação e comentários a trailers e centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, o que é que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para vocês serem avisados da vista e eu amo de novo aqui no Nerd Se Quiser. Assim vocês não vão perder nada, eu vou estar sempre por dentro de tudo o que rola no mundo nerd. Se vocês já se inscreveram, ativaram o sininho e deixaram o seu like, então vamos para o vídeo. É, mas e mais, realmente Bat-Wall foi uma das melhores séries aí da DCW desse ano. A segunda temporada foi muito boa, apesar de ser curta, né, que terminou ali com 18 episódios. A gente viu aí o que aconteceu no final dessa segunda temporada, né, que foi todos os troféus do Batman, né, que eram equipamentos que os inimigos deles usavam por espalhado lá pela Bahia de Gotham. E vamos ver as consequências disso agora nessa terceira temporada. Mas, não ficar aqui com algum linguiça não, né, vamos logo partir para a reação e comentários a esse primeiro treino da terceira temporada de Bat-Wall. Ah, e lembrando que assim que você terminar de assistir aqui a reação e comentários, você desça aqui na descrição do vídeo, que eu vou deixar um link lá para você conferir o treino quantas vezes vocês quiserem, valeu? Então, sem mais delongas, valeu! Então, o que é o próximo álbum? Nós encontramos os trofés de Batman antes de tudo que ninguém mais faz. O que é que está falando? É um chapeleiro maluco! Chapeleiro maluco não chama de louco, né? Teste 1, 2, 3. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ah, o Bat-Wall? Ah, Renan Antoia! Ih, o Coelho Crocker! Um bocadil, cara! Um, dois, três. Um, dois, três. É, são... é... ela vai estrear aí, pô, a terceira temporada, no dia 13 de outubro, né? Mês que vem aí, já tá bem perto. Então, cara, com certeza, nós vamos explorar muito, né? E o que a gente viu nesse trailer aqui foi a presença aí do Chapeleiro Louco e também por do Killer Croc. A Renan Montoya, que a gente já sabia que ela ia partir, ela ia entrar na terceira temporada. Inclusive, cara, eu li, eu não sei se agora foi verdade, né? Eu vou ter que conferir isso, que eu vi, só vi a ceninha aqui dela de lado, né? Diz que a atriz é a mesma que interpretou, a mesma personagem na série Gotham. Então, pô, né, cara? Ela já tem conhecimento de causa aí, né? Entendeu? Vai chegar aí, provavelmente, já arrebentando. Vemos também que a Robin Gibbs também tá, mas eu também sabia disso também, que ela também estaria nessa terceira temporada. Eu não sei se ela vai ser a promotora de Gotham, alguma coisa assim. Tanto que eu acho que ela era que tava lendo o trailer falando, né, que a Alice vai ficar sobre custódia supervisionada. Mas ela é de quem? Da Batwoman ou vai ficar ali no podinho sobre supervisão da Ryan? Eu não entendi bem direito isso aí, não. Realmente a gente vai ter que conferir. O Chapeleiro também é interessante que quando ele tá ali dando aquele show, né, que eu acho que é a Universidade de Medicina de Gotham, né, ele deixa uma mala cair no chão, né, e tem vários apetrechos ali que são as máscaras dos bichos lá do Pais das Maravilhas. Eu não sei se de repente ele vai ter alguma ligação com a Alice, né, também, né? Vamos ter que aguardar aí a estreia da terceira temporada pra gente conferir essas perguntas aí. Vamos ver se vamos obter respostas. Mas, cara, provavelmente vai ser super interessante como foi as duas primeiras temporadas de Batwoman. Eu já estou empolgadíssimo aí pra poder conferir quando estrear a terceira temporada. Mas então, meus iguais, essa aí foi a minha reação e os comentários a esse primeiro trailer da terceira temporada de Batwoman. Eu gostei do que eu vi, me empolguei pra poder conferir a série quando ela estrear a terceira temporada. Mas eu quero saber de vocês, meus iguais. Vocês assistiram a esse trailer liberado pela ECW? Se vocês assistiram, deixem aqui nos comentários a sua opinião, dizendo o que vocês acharam aí do trailer, o que vocês mais gostaram. Ou até se tiver uma hora aí que vocês não gostaram, vocês comentem. Não deixem de comentar. Porque como eu sempre digo, o importante é a gente continuar o vídeo nos comentários, trocando essa ideia. Siga nossa fanpage Nerd Se Quiser, pra eu trocar nossa ideia diariamente, a fanpage é a porta de entrada do canal. E ali você tem acesso a uma opção do Mundo Nerd todos os dias. O Nerd Se Quiser também tem Twitter e Instagram. Siga aqui nessas redes sociais aqui, pra gente trocar uma ideia cara a cara, eu e vocês. E as redes sociais é a melhor forma que tem pra gente interagir. Então, siga a gente aqui nas redes. E pra vocês que assistiram esse vídeo até o finalzinho e deixaram o seu like, vocês estão aqui, no meu coração. Mas eu peço mais uma ajudinha de vocês, meus iguais. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos. Apresente o Nerd Se Quiser, pra aqueles amigos que gostam de trocar uma ideia sobre essas adaptações de elas que a gente gosta tanto. Principalmente essa aqui, ó. Bate o homem. Eu garanto que eles vão se amarrar. E fazendo isso, você me ajuda demais a continuar seguindo aqui com o canal. Tentando fazer o canal crescer. E eu só vou conseguir isso com a ajuda de vocês, meus iguais. Eles compartilhando os vídeos do canal. Vamos lá. Graça a força aí. E pra encerrar, eu sou o Nerd do século XX. Perde a vida da vida. No século XXI. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Vamos lá.